O golpe do falso sequestro continua fazendo vítimas. Por mais que a gente fale aqui, as pessoas continuam caindo na lábia dessas pessoas, gente. Em muitos casos, elas ligam para as vítimas de dentro dos presídios. E é sempre a mesma história. Botam alguém ao fundo chorando, dizem que é filho, a filha, o pai, a mãe. Dessa vez uma idosa de 68 anos. 68 anos. Você vai perceber o choro dela, o desespero de alguém que achou que realmente tinha um familiar nas mãos dos bandidos. O repórter Vinícius Buganza conversou com ela e vai nos contar essa história. Juninho, vem comigo a partir de agora, aqui no Balanço Geral. Grande movimentação de polícia aqui na rua Voltaire, na Vila Nova, região central de Londrina, porque uma senhora teria ligado para os policiais dizendo que estaria sendo assaltada. Mas, na verdade, fizeram uma ligação para ela, está bastante apavorada ali conversando com o policial. Aquele trote. Ligaram para ela dizendo que estavam com a filha dela pedindo um dinheiro, seria um suposto sequestro. Mas, na verdade, era só um trote mesmo. Ela está bastante apavorada, chorando ali. A sorte é que um vizinho veio para cá e acudiu essa mulher. Viu a situação que ela estava passando, pegou o telefone e tentou falar com os supostos sequestradores. Mas aí, nesse momento, eles perceberam que tinha alguém na linha. Acabaram desligando. A polícia veio para cá rapidamente para conversar com essa senhora. Mas, como se passa apenas um trote, agora eles estão tentando acalmar ela, deixar ela mais tranquila. E, é claro, não vai precisar nem fazer um boletim de ocorrência. Ligaram o meu telefone fixo. Aí, eu atendi, ele falou assim, olha aqui, eu peguei a sua filha. E a minha filha fazia 15 minutos, tinha ligado. Mãe, estou indo aí, já está aqui uns 15 minutos, estou chegando. Aí, ela... Ele falou assim, estou com a sua filha. Diz a senhora, desligar o telefone, eu mato ela. Aí, ela está aqui, eu estou com o carro dela, ela está aqui junto comigo. Essa senhora, ligar, eu mato ela. Eu vou passar o telefone. Passou o telefone para ela, eu falei com ela, por isso, moço. Era a voz dela. Você disse que não era, né? Eles se imitam, né? Aí, ela falou assim, mãe, pelo amor de Deus, mãe, não chama a polícia. Fala com o moço aqui, com o moço. Falou assim, que eles vão me matar, mãe. Esta senhora, vizinha da vítima, também foi alvo dos criminosos nos últimos dias. E não esquece cada detalhe do que aconteceu. Eles imitam a voz, porque a gente levanta meia dormindo, assim, né? É difícil esquecer, né? Ah, nossa, fiquei muito... fiquei apavorada.